Muito bom dia, o PodDoutor dessa semana vai tratar um assunto que a gente mais debate aqui, que é a questão de defender o contribuinte e na tributação, na redução de impostos. E muitas vezes a gente fica nessa briga por redução de impostos e ela é, de uma certa forma, se fala, 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 mas efetivamente a gente não consegue um resultado imediato. Mas para tratar desse assunto, eu convidei o senhor Marco Antônio Lucera, que é um especialista em recuperação de tributos. Marco Antônio, muito bom dia, seja bem-vindo ao SBT. Bom dia, doutor, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês aqui no seu programa aqui e falando do que está muito na atualidade aí, né? Essa parte dos tributos aí, a gente está com essa nova reforma aí, engajada para entrar ou não. E a gente vai falar um pouco dessa... Dessa reforma tributária aí do governo federal, isso aí vai pesar, não vai pesar? Como é que você está vendo? Pelo que a gente está vendo aí, pode ser que... Vai aumentar os impostos. Que vai aumentar os impostos. Ou eles falaram em facilitar, mas eles estão substituindo três por um. Vai facilitar o recebimento. Mas o recebimento pode ser que engrosse um pouquinho aí o bolso do pessoal. Marco Antônio, a sua especialidade é recuperar o tributo. Você não tem assim uma... Você não é nenhum deputado, você não é nenhum senador ou vereador que possa estar lutando para reduzir o impostos, que é o que a gente mais briga aqui no Pó de Doutor, que é defender o contribuinte. Mas existem, existe a possibilidade, existem fórmulas que você pode recuperar algum tributo que você já pagou. Como é que é essa história? Sim, sim. O empresário hoje... Que é o que você desempenha, não é? É, a minha empresa hoje trabalha nessa área. A sua empresa é a Max Tributária. Max Tributária, é. Max Tributária. Isso. A Max Tributária, hoje, a gente trabalha em cima dos empresários, tanto no lucro real, que seja no regime lucro real, simples, ou lucro presumido. Eles pagam muito imposto. O brasileiro, hoje, infelizmente, paga muito imposto. Cinco meses para pagar imposto de trabalho. Isso é um absurdo. Para o Brasil, isso é um absurdo. Para toda a carência que a gente tem, a gente paga, paga, paga e não vê retorno. Só chamando a atenção, a gente fala assim, é o quinto dos infernos, você referia aos 20% que a coroa cobrava na época do Brasil Colônia, Brasil Império, pagava... Colônia não, Brasil Império, pagava um quinto, 20%. Hoje, 20% é fichinha perto dessa carga tributária que está aí. Muito alto, muito alto. E aí, o empresário está aí esguelado, entendeu? O empresário tem todo o trabalho dele dentro da empresa, que é muito cansativo, buscar o recurso. E aí, ele paga o pessoal da contabilidade. A contabilidade também tem muitos afazeres. E, às vezes, eles não conseguem ver o fino do negócio, que é a busca do crédito. Então, eu faço essa recuperação, nossa empresa faz essa recuperação. A gente busca o quê? A gente faz um tente-fino nos últimos cinco anos e traz um fôlego para o cliente. Mas o que é esse fôlego para o cliente? Como é que é isso? Você, uma empresa, eu sou um empresário. Aí, eu acho que eu estou pagando muito imposto, eu fico sabendo que eu posso recuperar algum imposto que eu tenha pago a mais. É isso? Isso, correto. Aí, eu contrato a sua empresa, aí você faz um balanço, não é um balanço, você faz um estudo, um analítico, uma análise dentro da realidade do contábil da empresa? Dentro da contabilidade, isso. Ele vai me passar para mim um certificado, a gente vai entrar dentro da contabilidade e a gente vai fazer uma verificação de N situações. A gente tem ali... E aí, ele pode ter dinheiro a receber ali? Tanto dinheiro a receber, quanto crédito a deixar de pagar, porque hoje o foco nosso é o supermercado, o supermercadista, entendeu? Então, o supermercado tem inúmeros itens, são muitos itens, e esses itens trazem problema para o cara fazer apuração de imposto, é muita coisa para o cara fazer apuração de imposto. Porque a tributação não é uniforme, ela vai por produto... É, ele vai por isenção, tem o ICMS ST, tem o PIS e COFINS monofásico, então, tem inúmeros detalhezinhos que é bem inucioso. Que às vezes o contador deixa passar batido. É difícil o contador conseguir ver tudo, é muito difícil. O pessoal, ah, o contador meu ali está me ferrando. Não está, cara, é muito complicado. Mas aí o contador, por alguma razão, deixou de perceber essa válvula, esse descape, que a empresa pagou um tributo a mais, o contador não percebeu. Nossa empresa vai lá e busca, faz o pente fino. E você consegue fazer essa busca por cinco anos? Os últimos cinco anos eu busco o recipiente fino deles. O que passou de cinco anos, prescreveu. Prescreveu. Aí não pode ser recuperado. Existem algumas determinações aí jurídicas que o pessoal entra pedindo juridicamente, mas é uma tese mais complicada. E quais os impostos que mais você consegue recuperar, Marco Antônio? O piso e cofins é um imposto muito bom. Impostos federais. O piso e cofins. O piso e cofins. O imposto de renda. No supermercado, o imposto de renda e contribuição social. Nós temos um laudo da desossa, que é a perda do açougue, que é excelente. Porque a desossa hoje, num supermercado, é 30% da compra. Como assim desossa? O osso da carne? O osso, o osso. Porque ele compra o boi. Ele compra o boi casado, o boi inteiro. O que eles falam, boi casado, que é o boi inteiro. Vem com osso, né? Ele vem com osso. E o osso não é vendido, é isso? Você paga 20 reais no quilo desse osso. Peraí, peraí, peraí. Uma coisa que eu nunca pensei. Quer dizer que eu tenho um açougue, eu tenho um supermercado. Eu comprei a carne. Eu comprei a carne. Aquela carne veio com os ossos. Aí, o osso não é comercializado. Você pagou 20 reais desse osso. Eu paguei o imposto do osso. Aí você não comercializou ele? Quer dizer, essa diferença de peso, eu recupero no crédito. A gente consegue operar o trago para você, nos últimos cinco anos, um prejuízo dessa empresa dentro do açougue. Mas aí eu te contratei. Eu sou empresário. Contratei a sua empresa. Paguei. E depois você não me dá o crédito? Como é que faz? Na verdade, você não me paga nada antecipado, doutor. O empresário não paga nada. A gente vai fazer, primeiramente, o levantamento. Você trabalha no risco? Somente no risco. Ou no sucesso. Ou no sucesso, isso. Somente no sucesso. Quer dizer que uma empresa te contrata, você faz esse estudo analítico de todo o tributo durante os cinco anos para recuperar a PIS, com o FIS, da desossa, que eu nunca imaginei isso, nunca pensei isso. Eu trabalho para o cara... Eu sempre soube da energia elétrica. Nós temos também o trabalho da energia elétrica. Que é o ICMS. Porque tudo que vai no produto se acredita no ICMS. Correto. E a energia elétrica que cobra ICMS, geralmente não se acredita. O cara fabrica, por exemplo, calça jeans. Então, ele coloca lá os aviamentos, o tecido, a agulha. A energia elétrica é um... E a energia elétrica não põe no crédito do ICMS. É uma nota fiscal que ele tem que colocar. Para ele colocar, ele precisa ter um laudo. Para saber qual é o percentual que ele usou na produção, que não se conta para a administração. É onde eu entro para fazer esse laudo, para essa indústria. Então, essa seria uma recuperação do ICMS. Do ICMS. Que é um imposto estadual. Sobre a área produtiva da indústria. Mas o empresário faz isso com a sua empresa e não paga nada? Somente no êxito, se tiver o... O que é o êxito? O êxito é ele... Tipo assim, se apresentou um laudo, que ele tem um crédito, você já recebe? O crédito, na verdade, quando ele tem o crédito... Ele já te paga os honorários? Não, ele vai pagar flexível, porque eu vou mensurar o que ele paga de imposto. Então, mediante o que ele paga de imposto, ele vai pagar parcelado para mim. Ele não tem necessidade de pagar, porque eu venho ali para o empresário ajudar o fluxo. Ele recuperou, por exemplo, 100 mil, 200 mil de imposto. Isso ele já recuperou. Ele recebe esse dinheiro ou ele recebe em crédito? Em crédito. Ele recebe em crédito. Ele fica com esse crédito lá na receita. Deixando de pagar. Então, esse cara que recebeu, que teve um crédito de 100 mil, geralmente ele paga 10 mil por mês de imposto. Aí ele vai ficar 10 meses sem pagar. Já pago, né? Ele vai compensar. Ele vai só compensando o crédito. E é nessa compensação que ele faz o pagamento da sua empresa? Para mim, isso. Quer dizer que o empresário não tem nenhum risco? Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum, porque a gente faz o laudo. E a receita, vê isso com tranquilidade? Totalmente, porque... É legal, né? Tem a necessidade do laudo, eles pedem a receita, ele pede o laudo, tanto o laudo da desossa, quanto o laudo da energia elétrica, entendeu? O PIS e COFINS já é uma prática do contador já de fazer o crédito e o débito. Quando eu apuro lá que tem crédito, ele tem o campo lá de crédito e débito que é colocado. Então, isso não tem... Quer dizer que o empresário não tem risco, ele pode recuperar. Olha, essa dica é importante, porque a gente sempre defendeu aqui o contribuinte. O nosso programa visa a defesa do contribuinte. E não só o contribuinte individual, a pessoa física. O contribuinte, que é no caso aqui que a gente está entrevistando, o Marco Antônio, que é um especialista em recuperação de tributos de empresa, né? Isso, pessoa jurídica. Marco, né? Marco. É, de pessoa jurídica. E aí não tem nenhum risco. O empresário pode te contratar, faz esse estudo analítico e ele vai pagar honorários. Mas o que ele vai te pagar é o mesmo valor. Agora eu fiquei curioso, desculpa, não estou... Mas digamos que ele recuperou 100 mil de imposto. Não é 100 mil que ele vai te pagar. Não, não, não. É um percentual. É um percentual sobre esse valor. Quer dizer que ele vai ter uma vasta vantagem de fazer isso aí. E é importante, porque eu penso que no mundo de concorrência que a gente vive, por exemplo, nós temos aí duas redes de supermercado. Uma faz esse estudo analítico, seria isso, não é? Isso, seria isso. Um estudo analítico para recuperar o imposto. O outro não faz. Ou seja... Aqui ele está pagando mais e está ficando com caixa curta. A concorrência não é que fica desleal, mas quem procura seu direito sai na frente. Com certeza. Hoje, as maiores redes, eles já trabalham com todo tipo de imposto, de recuperação de imposto. Porque é o que eles ganham. Como a margem é muito pequena do mercado, então eles trabalham em cima de recuperação total. De tudo que tiver, ele busca o crédito. Porque ele tem que utilizar esse crédito para deixar de passar. Quem está a pé é aquele cliente que está menos informado. O médio. Às vezes o médio, o pequeno, o mercado, eles dizem, ah, não vou fazer. Ele está deixando, o grandão está engolindo ele. Porque ele está deixando, o grandão está deixando de pagar e está tendo muito mais força no mercado. Independente do seu negócio, qual que é a dica que você dá para esse empresário? Cara, busca. Busca o que você tiver de crédito, busca. Vai atrás. Porque é direito seu. Você está pagando uma coisa que você não tem que pagar. Então, você está pagando algo a mais. A União já está com o bolso bem cheio já. O pessoal está com... O Estado está borrando. O Estado está muito dinheiro. Vamos deixar de pagar o que você tem direito de deixar de pagar. Pago o ideal. Pago o que é devido. O certo, não é? O certo. É isso aí. Pago o certo. E recupera o que pode ser recuperado. Com certeza. E certamente isso vai dar uma flexibilidade no caixa, vai contribuir com o desenvolvimento da empresa. Ah, facilita. E contribuindo com o desenvolvimento da empresa, vai gerar mais renda. Mais emprego. Vai gerar emprego. É isso aí. E a economia vai girar, porque quem faz a economia girar não é governo, não. É atividade humana, seja física, seja empresarial. Empresarial. É isso que move a máquina. Porque eu costumo dizer o seguinte, Marquinho. Marquinho, pode ser assim? Pode ser, pode ser. Marco Antônio. Eu costumo dizer o seguinte, Marco. Que um país rico só é rico quando as pessoas são ricas, assim, abastadas no sentido de não faltar nada. Que não tem miséria, não tem pobreza. Com certeza. Não é verdade? Ah, com certeza. Não adianta a gente estar com um país ali com muito ouro ali e o pessoal tudo passando fome. Tem muito país assim, né? Tem. E o país é uma potência mundial, é uma potência econômica, mas as pessoas estão na miséria lá. A maioria lá. Sendo exploradas, massacradas. E não é esse o país que a gente quer. A gente quer um país muito próximo do sonho americano, que é o desenvolvimento do cidadão, da pessoa humana. E começa pagando menos imposto para sobrar mais dinheiro no bolso. Com certeza. Marco Antônio, a gente vai para um breve intervalo. Você que está em casa, não saia daí, porque vem novidades sobre tributação com o Marco Antônio Lucera. E a gente volta num minuto só. E aí você, já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta. O convidado é o Marco Antônio Lucera, que está falando sobre tributos, revisão. Marco Antônio, diz uma coisa. Para quem está em casa e precisa, o empresário que está nos assistindo. Você só atende empresa, né? Pessoa física, não. Sim, somente jurídica. Então é para a pessoa jurídica, é para o empresário. O nosso sistema tributário aqui no Brasil é complicado, nós sabemos disso. Qual empresa, em que regime que a empresa precisa estar? Lucro real, lucro presumido, simples, MEI? Qual empresa que você atende, que é possível buscar essa revisão de tributos? Tanto a lucro real, lucro presumido e simples, dá para se fazer o trabalho. O que a gente vai delimitar? A gente vai ver o... Pode ser limitada, pode ser individual? Sim, então é indiferente. O trabalho, nós fazemos o trabalho em cima de quanto mais produtos tem dentro da empresa de venda, aí ela vai ter um maior crédito a se buscar. Eu te dou um exemplo, num Simples Nacional, farmácia, autopeças, supermercado, que estão no Simples Nacional, nós temos um piso e cofins monofásico a se buscar que vem em dinheiro para eles. Quer dizer que quanto mais variedade a empresa... De produtos de itens... De produtos que ela trabalha, que ela comercializa... Mais difícil para o contador conseguir enxergar esses detalhes. Então, por exemplo, supermercado, a gama de supermercado é muito grande. Muito grande, muito grande. Farmácia, então, nem se fala. Nossa, autopeças. Nossa, autopeça com tanto de modelo, ano de carro. São todos nichos de mercado que trabalham com produtos monofásicos, que é o produto que o fabricante recolhe lá no começo, já na cadeia, e depois ele paga na saída. Esse cara que está emitindo cupom fiscal, ele está pagando de novo um imposto que foi recolhido na indústria. Quer dizer, é uma bitributação... É uma bitributação, que aí você consegue detectar, apresentar um laudo e aí... No Simples Nacional, nós fazemos a revisão e, com essa revisão, nós colocamos dentro... Revisão tributária. Revisão tributária. Nós colocamos dentro do sistema da Receita Federal, do Estado, no caso, e faz o pedido e ali a União tem que fazer o pagamento. E esse pagamento é feito na conta do cliente. A União, espera aí, não é só o crédito? Não, também tem o pagamento em espécie. Há casos que o empresário recebe o dinheiro de volta? Recebe em dinheiro, em dinheiro. Recebe em dinheiro? Em dinheiro, em dinheiro. Porque aí nós fazemos lá... Isso eu não sabia. Nós fazemos... Eu achava que era só em crédito. Não, não, também tem em dinheiro, principalmente... Por quê? O PIS e COFINS, como ele não... Desculpa, o Simples Nacional, como ele não tem crédito e débito, ele só paga. Entendeu? Ele não tem entrada e saída de imposto. Ele só paga o percentual de seis, depende da líquida dele que ele está ali. Ele somente paga. Então, ele não tem como acreditar. Então, foi feito em 2017, se não me engano, foi feita uma parceria com o Estado de São Paulo, juntamente com a Receita, com a Federação do Pessoal, fez uma parceria em... Ó, como você não tem como acreditar para esse meu cliente aí, o que ele tem direito de receber, você tem que fazer o pagamento. E o Estado faz. E aí o Estado faz o pagamento para o... Você falou o Estado de São Paulo. Essa revisão é possível só no Estado de São Paulo ou ela é nível Brasil, nacional? Nível Brasil, nacional. E a sua empresa atua? Eu atuo. Nós estamos muito fortes no Estado de São Paulo, na região de Prudente. Eu tenho ali também clientes na região de Ourinhos, que é a cidade de Pauçu. O meu cliente, o Miguel, chama a baiuca do Miguel, supermercado. Lá é um figuraça, gente boa demais. Mais de 65 anos. De Ourinhos? É, e Pauçu a cidade. É do lado ali de Ourinhos. Abraço para o Miguel. Miguelzão. E também temos parceiros de contabilidade. Eu tenho um grande amigo meu lá, o André Infante, lá da cidade de Santo Anastácio. Ele tem um escritório muito grande, especialista em supermercado. Ele dá o aval para o nosso... Detalhe de Santo Anastácio é o seguinte, é o santo que está entre os presidentes. Oh, presidente Prudente. É, é o santo que está no meio de presidente. É isso aí. O pessoal fala isso lá. Então, a gente trabalha nessa área com o pessoal ali na região de Prudente. Aqui em Rio Preto mesmo, nós estamos com clientes bacanas de indústrias e alguma coisa... É, eu vou deixar isso claro. Eu vou pedir permissão para divulgar seu telefone. Se você permite. Com certeza. Agradeço mais. Vou pedir para colocar o telefone da Max Tributária aí, que fica sediada em São José do Rio Preto. É isso aí. E você que está nos assistindo, pode procurar o Marco Antônio, que certamente... A gente vai dar uma atenção total para vocês aí. É, por favor, hein? Não, pode ficar tranquilo aqui. Quero trabalhar bastante, mas... Isso aqui são livros ou são revisões de clientes que você faz? São revisões de clientes que nós já fizemos já. Você fornece isso aqui? Isso, porque aí nós colocamos aqui todo o contexto que tem necessidade dentro do laudo, aí a gente coloca toda a lei específica para cada laudo. A cada cliente que ele recebe e que faz uma revisão... Nós fazemos o laudo específico. Esse laudo, ele vai encadernado, sim? Vai encadernado. A gente faz o encadernamento, porque a gente tem que colocar todo o respaldo jurídico, está tudo aí dentro e com o crédito do cliente. Quer dizer que não é simplesmente um papelzinho, não. Ele recebe um laudo encadernado aqui, é um livro... Com toda a lei, com todo o embasamento jurídico para se utilizar. Deixa eu ver aquela ali, essa menorzinha aqui. Isso. Aqui está falando de revisão de... Ah, tem o nome do cliente aqui. Isso, tem. Revisão de PIS e COFINS. Do laudo da Desossa. Laudo da Desossa, que também tem um outro cliente, deve ser supermercado, acredito. Esse é um outro de PIS e COFINS. E aqui o outro PIS e COFINS. Não tem do ICMS da Energia. Eu acabei não trazendo, eu vacilei e não trouxe coisa. Mas a gente tem do... Mas tem também o ICMS. Tem do Simples Nacional, que é esse do Bonofásico. Atuação da sua empresa em qualquer local. Brasil, nível nacional, a gente atua em qualquer lugar. Nós estamos fortes em São Paulo, região de... Como eu estava falando, região de Prudente, Bauru. Próximo ali, Ourinho, também tem bastante cliente. Mas nós estamos abrindo agora para Minas Gerais, querendo atender mais ali em Minas Gerais também, que vai ter um público legal. No PIS e COFINS, aí na Desossa também. A gente está trabalhando forte. Sei que você seja assim... Uma questão que eu vou levantar. Porque eu acho que o empresário, às vezes, fica um pouco desconfiado de acreditar, de transferir a sua vida, a sua contabilidade para uma pessoa. Existem, existem no mercado pessoas que propõem um trabalho desse mal intencionadas? Ou você desconhece? Todo mercado tem, o Carabão, o Caru. Mas a revisão tributária, hoje, o pessoal está muito forte. Tem as Big Four, que são as grandes, que é KPMG, Price, o pessoal que trabalha aí para o governo, que faz a revisão de várias outras aí. Mas no mercado tem tudo, tem o bom e tem o ruim, entendeu? Por isso que a gente trabalha, a gente procura atuar no maior... O seu nicho de mercado é atender aquele mais necessitado, desinformado. Com certeza. O cara está deixando de... Eu quero mostrar para ele. Por que eu chego no... O cara fala, deixa eu fazer uma verificação. E esse atendimento é virtual ou é presencial o que você faz? Hoje está muito fácil o virtual. Se o cara tiver necessidade, nós vamos presencial. Se precisar da visita, você vai lá. Com certeza. A gente vai até lá, a gente mostra, apresenta para ele. O que eu peço muito... E quando não tem crédito nenhum, eu contrato você. Aí você vai fazer a revisão para mim e falar assim, ó, não tem crédito nenhum. Eu dou um abraço para o cara, ó, parabéns. Ou você vai me cobrar, porque... Não, nada, não como nada. Se não tem crédito nenhum, você tem que pagar. Jamais, jamais. Não tem essa cobrança. O custo só tem se tiver o crédito. Se tiver o crédito, depois que ele se acreditar nisso, aí que ele vai pagar. Aí ele vai pagar. Diferente disso, a gente vai dar um abraço, vira amigo e toca a vida. E deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu defender a classe aqui. E no setor das empresas de advocacia, tem alguma coisa para isso aí ou ainda não tem? Não tem, não tem. Vocês vão ter um prejuízo muito grande agora com essa nova tributação aí, né? Eu já estava querendo te contratar, Marcos. Não, não, ainda não temos trabalho para fazer, para buscar alguma coisa para vocês. Olha, a gente defende muito isso aqui. Eu quero pedir licença ao meu convidado, porque eu posso dizer o seguinte. Eu acho que a gente paga imposto, o brasileiro é sacrificado com esse imposto, que eu falei tal do quinto dos infernos, que era 20%. Hoje a carga tributária é 35%, 37%, 38%. Tem produto que até mais, costumo dizer que você paga o imposto de renda, do salário, aí depois esse dinheiro não é líquido, porque a hora que você vai gastar, que você vai comprar, você tem que pagar IPVA. E a gente mostrou aqui no programa passado o problema de custos judiciais, enfim, é uma despesa só. O brasileiro, ele é cobrado, taxado, paga IPVA de carro. Todo momento. Rapaz, o IPVA de carro, não sei se teria que ter uma revisão para isso, porque não é possível. Você compra o carro, paga IPI, paga o imposto, paga tudo que tem que pagar, ICMS, paga tudo. Aí depois você paga IPVA. É, é um absurdo. 4% de IPVA. Por 20 anos, dá 80% a se somar. Ou seja, é outro carro só de IPVA. E o carro está desvalorizando. Aí você fala assim, ah, mas o carro está desvalorizando. E o IPVA, o IPVA é bacana para a preservação das estradas e tal. Ah, que legal. Aí você vai daqui a Catanduba, R$ 18,00 o pedágio para ir. E R$ 18,00 para voltar. R$ 36,00 para andar 100 quilômetros. E tá feia a rodovia. E tá esburacada. E tá feia a rodovia. Ou seja, é muita cobrança de impostos. Judia, judia do brasileiro. Alguém tem que olhar para nós. Você que é político, você que é governante, tem que olhar para nós. Você que é deputado. Ajuda a gente aí. Ajuda, porque não é possível tanta cobrança. Mas precisa. Precisa acabar com tanta mordomia. Eles falam agora da reforma tributária, mas para andar ao lado dela tem que ter a reforma administrativa. Ela anda ao lado dela. Tem que cortar muito privilégio. Porque só cortando o privilégio do político e de toda essa máquina política que tem aí que a gente vai conseguir ver o país andando. Senão... É, porque esse país é muito grande. Marco, eu conheço o Brasil. Vou te falar que eu conheço muito. É grande e forte. Eu não conheço acho que cinco estados. De toda... Dos 27 estados, 27, 26, mais o Distrito Federal, eu só não conheço cinco. Conheço de estar lá, presente, de andar. Esse país é lindo. Não tem no mundo um país tão bacana igual o Brasil. E eu conheço um pouco do mundo também. E posso dizer, o melhor lugar para se viver é aqui no Brasil. O que nós precisamos, Marco Antônio, é de pessoas que defendam, ou de pessoas que defendam, os brasileiros, o contribuinte. E quem tem que fazer isso? Os políticos. E a eleição se aproxima, eu costumo dizer, escolha bem seu candidato. Vote direito, vote direitinho, porque está difícil. Os que estão aí estão complicados. Marco Antônio, o nosso programa está chegando ao final. A caneca é um presente. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Porque, de alguma forma, você não é político para reduzir, mas você é um profissional competente para recuperar. É isso aí? A gente traz um fôlego para o pessoal aí. Você tem um minutinho para se despedir do nosso público. Bem, pessoal, eu queria agradecer a toda a audiência, agradecer ao doutor Tedeschi pelo convite para estar explanando e mostrando o nosso trabalho aí. E você, empresário, que está aí penando para pagar os impostos, procura a gente aí que a gente faz um trabalho legal para vocês aí. Dá um fôlego aí e um fluxo de caixa melhor na tua empresa aí. Tá certo, esse é Marco Antônio Lucera, recuperador de tributos, de crédito tributário, proprietário, sócio-proprietário da Max Tributária. Espero que você tenha gostado do programa. Um grande abraço a todos e até sábado que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho